Não entendo por que não me fala e tiras a cara cada vez que eu passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que por aí espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sente tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste-te falar tudo por favor? Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um barraco, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Por que tu sente tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste-te falar? Tudo por favor, que mal te fiz eu pra me tratar assim como um barraco, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Por que mal te fiz eu pra me tratar assim como um barraco, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Música Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construí a nossa casa tão sonhada Com jardim cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando nosso amor querida E sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois no umbigo já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui Pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro No carro No trânsito Indo pro trabalho No rádio Começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso? Meu Deus Só pode ser provocação Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Eu vou te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos Pra um repião Até nessa hora Eu confesso Meu Deus Que bate em minha saudade Em casa A noite Começa a novela Um beijo Me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mais um dia Eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero Eu quero Quanto te amar Olha Eu estava muito longe E de repente Apareceu você No meu pensamento E então eu parei Parei e fiz esta canção Pra você Olha Nesta noite calma Sinto em minha alma Você aqui Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça E aqui Nesta distância Que é tão grande Trancado Neste quarto De hotel Eu penso Será que vale a pena Estar tão longe Se você Que eu tanto amo Está distante Olha Eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha Este amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Não faça Eu peço Não me esqueça Olha Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você E você para e pensa E quer me esquecer Olha Eu peço Não me esqueça Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha Quem está vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho veio me contar Estava em seus planos Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com uísque Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com uísque Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Que saiu Perdendo Quem poderia imaginar As voltas As voltas que o mundo Olha quem está vindo Me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo O que queria Eu era Eu era todo O seu Mas você não Via O passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com uísque Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está Sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Ela me deu Tô tomando Com uísque Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está Sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Que saiu Perdendo Quando eu vi Teu rostinho Eu logo me apaixonei Pelo teu jeito Sincero De falar coisas De amor Eu quis ser teu Namorado Pra viver Tua ilusão Mas você me disse Que o amor É como espinho Em forma De flor Que faz mal Para o coração Mas você me disse Que o amor É como espinho Em forma De flor Que faz mal Para o coração Outra vez Nos encontramos Mas você Pouco Falou Não tinha o mesmo Sorriso De quando Me encontrou Então fugiu Para sempre Nem endereço Deixou Mande pelo menos Um bilhetinho Falando de amor E carinho Que eu lhe mandarei Uma flor Mande pelo menos Um bilhetinho Falando de amor E carinho Que eu lhe mandarei Uma flor Um bilhetinho Que eu lhe mandarei E carinho E carinho Que eu lhe mandarei Que eu lhe mandarei Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração E não pede perdão 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 Estou indo embora E não pede perdão A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Porque homem não chora Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E de celos olhos Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos O fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Mulher linda e carinhosa Os olhos sorridentes Me evitaram com a dor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois no fim da minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Que todas manhãs me acorda Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou Alguém já me falou Que você me causou Que você me causou Que você me causou Que você me causou E até chora de amor E a dor que você me causou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra A você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora De hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Prada Em doido Que bate E desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Desejo que eu sinto Tudo a que lembra Tudo a que lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa Retado E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que Vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora De hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Prata Em doido Que bate E desmonta Todo mundo tem Um amor na vida E por ele Tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota Que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensando Pensando Que a pobreza É lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem Um amor na vida E por ele Tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube Nunca soube o que é tristeza Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Pobre inocente Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Me distraventa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Reino Dessa vez quem vai sair Sou eu Nossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu já te perdoei Eu já te perdoei demais Eu já te perdoei as becas Eu já te perdoei avez